Olha, ontem falamos aqui em primeira mão sobre o assalto à Agência dos Correios em Carmo da Mata. Agora você vai ver em detalhes na reportagem do Velber Viana como tudo aconteceu. Vai! Na porta da Agência dos Correios em Carmo da Mata, um aviso aos clientes de que os atendimentos estão suspensos por tempo indeterminado. Quem precisa dos serviços reclama. Muita gente fica sem o serviço aqui do Correio. O pessoal vem pagar alguns boletos. Quantas pessoas vêm, tipo assim, olhar valor de frete. A agência fica no centro de Carmo da Mata, em uma das ruas mais importantes da cidade. Segundo a PM, dois bandidos chegaram armados e renderam clientes e funcionários em plena luz do dia. Foram dois cidadãos em uma motocicleta aparentando ser uma Honda Falcon, dois ocupantes. Pararam a moto em frente à Agência dos Correios e efetuaram o assalto. Ainda segundo a PM, antes de assaltar a Agência dos Correios, os mesmos bandidos estiveram nessa loja de celulares, que fica a menos de 50 metros de distância. Segundo a PM, na loja de celulares, o modo de agir foi bastante semelhante. Os bandidos renderam clientes e funcionários que estavam no local e anunciaram o assalto. Eles roubaram o dinheiro que estava no caixa e cinco celulares. Depois do roubo na loja e na agência, os criminosos fugiram pela zona rural da cidade, em direção a Cláudio. Foi pela vicinal que dá acesso ao povoado Riacho. Olha só, por enquanto os suspeitos não foram localizados, né? Prejuízo para o comerciante, prejuízo para os Correios e aí reflete na população, porque no último assalto que aconteceu na Agência dos Correios lá na cidade, no início do ano, a agência ficou por um mês fechada, ou seja, prejuízo para a população. É isso que esses canalhas provocam, né?